O hemonúcleo de Piracicaba atende 14 hospitais da região. Uma das cidades com maior demanda é Araras. Os profissionais daqui realizam diversas campanhas em cidades menores, para manter estáveis os estoques de sangue. Nós precisamos de todos, né? Em alguns períodos, o RH negativo é um pouco mais proibido. A época é boa para doar, já que as temperaturas baixas diminuem a quantidade de doadores. A meta diária aqui é de 70 doações por dia. Com o frio, o número teve uma leve queda, passou para 50 doações. Com isto, nós estamos mantendo o estoque, porém não pode haver a queda daqui a alguns dias ou semanas, né? Então nós dependemos de doações contínuas, o trabalho que nós temos de captação é um trabalho contínuo, porém é importante as pessoas terem essa vontade de doar e continuar doando o inverno todo, o ano todo, qualquer período que seja, né? Para ser doador, é só ir até um hemocentro com os documentos pessoais. Mas não é todo mundo que pode passar por esse processo. A pessoa precisa estar com a saúde em boas condições, né? Não estar tomando medicamentos, né? É importante não estar com gripe, infecção, né? Entre 18 e 65 anos, o peso acima de 50 quilos, né? E comparecer aqui nesse período.